Olha! O que é? Flutua brilhando pelo ar É a Barbie Fada Bate as asas de verdade Voa para mim É a Barbie Fada Um mundo de magia e emoção Rit! Tereza! É a Barbie Fada Veja tudo o que você quer ser Barbie Fada, Cris e Tereza Vem com asas que batem de verdade E uma varinha especial! Vem com asas!